Olha, você sabe muito bem também que a FNAC é parceira do concurso Musa da Nossa Terra. Nós estamos recebendo várias fotos de várias candidatas. O concurso já está acontecendo. Você está vendo fotos de várias gatas aí que já encaminharam as fotos pra gente. É muito fácil. Você precisa ter 5 fotos. Você precisa ter de 18 a 30 anos. O melhor de tudo é que a vencedora vai ganhar uma bolsa 100% da FNAC. E você pode escolher o curso ainda. Administração, Economia, Contabilidade, Direito ou Arquitetura. É isso aí. Faça a sua inscrição para o processo seletivo da FNAC e também faça a sua inscrição para a Musa da Nossa Terra.